Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma novidade pra vocês, na verdade não é bem uma novidade porque em alguns vídeos atrás eu já tinha dito pra vocês, que eu não aguento né, eu falei mesmo sobre a minha lojinha, a minha lojinha NB Pro Store, já está no ar, o site já está no ar eu agradeço a Deus todos os dias por essa oportunidade de poder ter o meu próprio negócio eu acho que é um sonho de muitas pessoas e eu consegui realizar esse sonho, que é ter a minha lojinha online que é a lojinha de make-up, de maquiagem, de acessórios pra maquiagem e também de presentes tem uma parte de presentes, a gente vende presentes bem fofinhos, por enquanto a gente está com a linha da UAT que é uma linha bem fofa, bem legal e também a gente pretende vender outras linhas de presentes mas por enquanto a gente está com a linha da UAT e várias linhas de maquiagem, tanto nacionais quanto importadas eu espero que vocês gostem, porque é baseado naquilo que a gente sempre fala, naquilo que a gente desenvolve aqui um trabalho que a gente desenvolve tanto no blog quanto aqui eu vendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu gosto, aquilo que eu uso e assim, é algo que eu fiz com muito amor, com muito carinho algo que eu fiz especialmente pra você, pra você que me segue, pra você que está aqui sempre junto comigo espero que vocês visitem o site, o link vai estar aqui vocês podem tanto acessar pelo www.nbpro.com.br quanto pelo www.nbprostore.com.br vai ser um prazer ter você lá também comigo qualquer dúvida, vocês podem me procurar eu vou deixar o link tanto aqui quanto na caixa de comentários se vocês tiverem dúvida, podem me deixar comentários aqui ou lá no blog também vai ter cupom de desconto pra vocês no blog, vocês podem acessar pelo blog o link vai estar lá, tem cupom de desconto pra vocês nesse mês de agosto, que é o mês de inauguração é um mês especial, vocês sabem tanto aqui pro canal, quanto no blog é o mês de aniversário do nosso canal e também é o mês que eu deixei especialmente pra lançar o site então assim, vai ser sempre o mês de aniversário e esse mês tem promoção pra vocês também lá no site acessem o site, porque tem promoção lá pra vocês tem o cupomzinho de desconto também no site, então acessem lá nesse mês de agosto se você acessar o site e colocar o cupom de desconto que é agosto feliz, porque o mês de agosto é um mês especial pra mim então agosto feliz com o cupom de desconto de desconto, agosto feliz você vai ter aí nas compras acima de 150 reais você vai ter 10% de desconto mas o frete é grátis então é isso gente espero que vocês tenham gostado dessa novidade espero que vocês compartilhem compartilhem com os amigos vai lá conhecer, me digam o que vocês gostam me digam o que vocês querem que tenham no site a mais me digam, me dêem ideias que eu possa colocar lá no site que vocês queiram que vindam no site vai ser um prazer eu quero ouvir tudo que vocês tenham de legal pra dizer sobre o site e também de crítica se vocês quiserem também que, ah, eu acho que isso aqui não tá legal você podia colocar isso me digam, me ajudem aí com as suas ideias, tá bom? vai ser um prazer ouvir todos vocês muito obrigada pelo apoio de vocês por aquelas meninas que falaram poxa, que legal que você tem uma lojinha muito obrigada eu agradeço a Deus acima de todas as coisas porque se não fosse ele até aqui eu não sei o que seria de mim né? é ele que me ajuda a todos os dias é ele que me sustenta a todos os dias agradeço também a minha família que me apoia sempre, condicionalmente e agradeço a vocês que sempre estão aqui comigo muito obrigada um beijo pra vocês e até o próximo vídeo